A CIDADE NO BRASIL Se a chapa tá quente, o malandro esperto No ferro não vai botar mão Tira doce sem degustação O sujeito homem está em extinção Se a chapa tá quente, o malandro esperto No ferro não vai botar mão Tira doce sem degustação O sujeito homem está em extinção Um papo reto na horizontal, mente e sã Consciência tranquila Pardal nas a delta de corpo Saco e nessa cor não se iguala a gorila O abapuru não é bicho, foi obra de arte que pintou Tarsila Sem resenha, a garota da benha Levou os meus olhos retina e pupila Se a chapa tá quente, o malandro esperto No ferro não vai botar mão Tira doce sem degustação O sujeito homem está em extinção Se a chapa tá quente, o malandro esperto No ferro não vai botar mão Tira doce sem degustação O sujeito homem está em extinção O mesmo reto, mas na vertical Pra resenha se não terem ver Maradona não mexe as palavras No chão onde joga, nem maripelé Como um subtenente Não passa a frente de um general Um rei que nunca foi rei Pelas formas da lei tem seu trono ilegal Se a chapa tá quente, o malandro esperto No ferro não vai botar mão Tira doce sem degustação O sujeito homem está em extinção Se a chapa tá quente, o malandro esperto No ferro não vai botar mão Tira doce sem degustação O sujeito homem está em extinção Mantendo o papo às claras Concluindo o assunto pela transversal O que é bom não se esquece Quem não conhece só vai falar mal O que vem de baixo só atinge Se você sentar em trono formigueira O proctologista irá de curar Essa urte cara pelo corpo inteiro Se a chapa tá quente, o malandro esperto No ferro não vai botar mão Tira doce sem degustação O sujeito homem está em extinção Se a chapa tá quente, o malandro esperto No ferro não vai botar mão Tira doce sem degustação O sujeito homem está em extinção Não acredito em nenhuma da linda Porque ela fez desafio e sanção Ela fez desafio e sanção O sujeito homem está em extinção Alexandre Ribeiro, obrigado pela oportunidade, meu irmão Rio de Vente, tamo junto Eu que agradeço Eu que agradeço Valeu João Martins Valeu Renato e Ravocinha Tchau 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 Tchau